Eu quero começar esse vídeo deixando bem claro que o Pablo, pra mim, ele é um ídolo do Atlético, tá? A gente tá vivendo ainda, né, apesar de um 2023 de poucas vitórias, mas eu considero que o atleticano e o Atlético ainda estejam vivendo o momento mais vencedor da história do clube e muito desse momento vencedor começou numa temporada onde o Pablo, ele assume uma responsabilidade muito grande em 2018 e vira um grande protagonista daquele Atlético, campeão da Copa Sul-Americana, primeiro título internacional da história do clube, primeiro título dessa sequência. Então, o Pablo, pra mim, ele tem uma importância muito grande nesse patamar que o Atlético chegou e acho que isso vai ser importante na construção desse pensamento de uma discussão que vem acontecendo principalmente depois da coletiva do final de semana, onde o Pablo foi questionado, né, se permaneceria ou não permaneceria no Atlético pra 2023 e essa discussão foi pras redes sociais. Muitos acreditando que o Pablo deve permanecer, outros acreditando que o Pablo não deve permanecer e eu não acho que ninguém tem que ficar aqui por idolatria, tá? É importante eu destacar isso também, não é porque o Pablo, em algum momento, ele foi muito importante, ele foi uma das principais peças da construção de um Atlético, o Pablo, ele deve permanecer no clube. Minha opinião sobre o Pablo permanecer ou não, eu vou dar nesse vídeo, mas eu acho que alguns pontos precisam ser levados em consideração antes da gente bater o martelo. Ah, tem que permanecer ou não é bom o suficiente, eu acho que existem pontos importantes dessa discussão, desse debate. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal. Óbvio, KTO a patrocinadora desse vídeo, patrocinadora do canal Três Pontos também tem obrigação de divulgar aqui pra vocês o cupom Três Pontos, me ajudem se inscrevendo na KTO, se você tá em outra casa de apostas, vai lá na KTO, se inscreve, usa meu cupom, ganha 20% de bônus pra você apostar, sem medo de perder aquela apostinha safe, tá ligado? Aquela apostinha que você faz uma múltipla, vale muito a pena. Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração em relação ao Pablo é, hoje o Pablo ajuda? Cara, a minha resposta é sim. Quem considera o Pablo um jogador inútil, eu acho que tá vivendo algo fora da realidade, assim. E eu acho que tem muito torcedor do Atlético buscando um patamar que eu não sei se é da realidade do clube hoje. Então é um ponto importante esse dito. Eu acho que hoje o Pablo é uma peça que ajuda o Atlético. Ah, mas não é um jogador do nível Atlético. Rapaziada, o Atlético é a 13ª maior folha do futebol brasileiro. O Atlético não é uma folha que pode sair dispensando jogadores que são importantes pro clube como um todo, não. Então, assim, a questão do Wesley Carvalho, beleza. Eu acho que é uma cobrança em cima de um profissional que tem algumas qualidades, mas o torcedor acredita que pode dar um salto. Mas em relação ao Pablo, eu acho que tem torcedor não entendendo o nível do elenco que a gente vai montar pra temporada que vem. Eu acho que tem torcedor não entendendo a importância do Pablo em tudo o que a gente viveu em 2023. Não precisa ir lá em 2018 pra ver, não. O Pablo foi artilheiro, um dos artilheiros nossos no Campeonato Paranaense. Foi importante no momento onde a gente não tinha o Vitor Roque. O Pablo, quando o Vitor Roque voltou, se dispôs a jogar em mais de uma posição. tem essa facilidade, tem essa inteligência. Já foi meia pela direita, já foi meia pela esquerda, já jogou pelo lado, sabe? É um cara que já atua até de volante. É um cara que tem essa disponibilidade pra jogar em mais de uma posição e dá pra dizer até uma facilidade. O Pablo é um 3 em 1 ali, com tranquilidade. Eu sei que não é o atacante dos sonhos, e aí eu entendo a galera que não quer botar o Pablo como atacante titular de 2023. Principalmente depois da saída do Vitor Roque. Eu acho que aí sim, você precisa contratar um jogador pra assumir uma posição de suma importância. Apesar de eu achar que, dependendo da resposta que o Pablo der, nesse final de ano, o Pablo pode até convencer a torcida. Porque dos jogos, sem o Vitor Roque, o Pablo não jogou o Atletiba enquanto o Bragantino já foi lá e cravou. O Pablo já fez gols importantes no Campeonato Brasileiro, contra Santos, contra Cruzeiro, até mesmo no Clássico, no primeiro turno, se você não lembra. Eu acho que se ele tiver uma sequência, ele vai convencer muito o torcedor do Atlético que não tá desejando a permanência dele, que ele deve permanecer sim, porque é bom jogador. Mas eu acho que é isso, cara. É um Pablo que, como centroavante, acho que às vezes me incomoda, sabe? Eu gosto do Pablo como meia, eu gosto do Pablo construindo de trás. Teve um jogo contra o Santos que o Pablo foi até uma espécie de um volante e acho que ele conseguiu ser bem, se adaptar muito bem ali ao desafio que tinha pra ele. Eu não consigo ver um elenco do Atlético sem o Pablo em 2024, não, cara. Eu acho que a gente precisa ter muita calma. Primeiro, na construção desse elenco do Centenário, não vai ser um super elenco, sabe? E eu acho que a gente precisa ter muita calma nessa sede por reformulação. Não é porque a gente não atingiu os objetivos em 2023 que a gente tem que demitir ou não permanecer com todos os profissionais que estão no clube. O fato da gente não ter atingido os objetivos em 2023, eu acho que leva a gente pra um caminho pra repensar muita coisa. Mas eu acho que até dentro de reflexões plausíveis e necessárias, a permanência do Pablo tem que acontecer até porque até na perspectiva de vestiário, é um líder do grupo. Essa temporada, temporada passada, a gente já perdeu vários líderes, aí depois o pessoal fica sentindo falta de mentalidade vencedora. Fica sentindo falta, ah, quando o Atlético tinha um vestiário forte. Como é que vai ter um vestiário forte se não mantém? Quem faz esse vestiário forte? Então, assim, acho que esse debate da permanência ou não do Pablo, cara, é um debate que não deveria acontecer. O Pablo tem que continuar no Atlético pra 2020, e 20 pra 2024, assim, sem pensar duas vezes. Aí eu vejo comentários nas redes sociais que são muito bons, né? De, ah, o Pablo não tem que ficar só porque ele é esforçado. Cara, e ao mesmo tempo é a galera que cobra usar pele por não ser esforçado. Mas a questão não é essa, é que o Pablo não é só esforçado. O Pablo tem alguma capacidade de finalização, o Pablo é inteligente, boa capacidade de visão de jogo, boa capacidade de construir, um cara que pressiona bem, um cara que sabe fazer trabalho sujo, joga bem, bola longa, sabe? O Pablo tem qualidade. Não é pra gente botar o Pablo como se fosse o maior pereba do mundo, ah, não, mas ele é esforçado e vai ficar, não. E ao mesmo tempo tem uma galera que fala assim, ah, mas o Pablo é um dos maiores salários do Atlético. Não tem que manter, pô, irmão, o Atlético paga merreca de salário pra qualquer um. Não é o Pablo que impede o Atlético de investir ou não. É a política financeira que o Petralha acredita. Se o Pablo é ganhando os maiores salários do Atlético, cara, posso te falar a real? O problema é o Atlético, não é o Pablo, mano. O problema é o Atlético, não é o Pablo. O Pablo, ele com certeza ganha muito abaixo do que ele grava no São Paulo, e eu dou 100% de certeza. Menos que o Ceará ofereceu, menos que o Santos ofereceu. Então, assim, acho que a desculpa salarial pra nenhum jogador do Atlético é uma desculpa plausível. Não vou mentir pra vocês, não. Acho que a desculpa salarial pro Atlético, cara, ninguém pode usar. Ninguém pode usar. Então, assim, é um jogador que eu sei que já virou meme, é um jogador que, em alguns momentos, deixou a desejar. Eu tenho total consciência disso. Pablo tem partidas ruins, mas eu acho que é um cara experiente, é um cara, assim, jogo, porra, contra estudiantes, fora de casa, quarta e de final de Libertadores, é um cara que aguenta o tranco, é um cara versátil, acho que é um cara inteligente, vejo cada vez mais como um meia do que como um atacante, mas pode fazer as duas funções. Não consigo, não consigo achar uma discussão saudável, mano. Eu não consigo achar uma discussão saudável, porque transformar tudo que tá no Atlético em merda não vai levar a gente a lugar nenhum. Sabe? E parece que o movimento é esse. Pô, nós atingimos o objetivo, então tudo que a gente tá vendo aqui é ruim. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Ainda mais que um jogador importante como o Pablo, não é do nível do Vitor Roque. E não vá achando que a gente vai contratar um atacante do nível do Vitor Roque, porque não vai. Botem isso na cabecinha de vocês. A gente não vai trazer um jogador do nível do Vitor Roque. Isso, pra mim, é fato claro, declarado, consumado. E eu espero que vocês saibam disso. Então, assim, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, meu pessoal. Muita calma nessa hora, tá bom? Tamo junto, é nóis. Forte abraço.